Oi gente, bom dia, bom dia vida, bom dia Deus. Gente, eu desejo a todos vocês uma feliz quarta-feira de cinzas, tá bom? Bom, o que eu vou ensinar pra vocês hoje é um almoço rápido, tá? É um filé de peixe, porque muitos não comem carne na quarta-feira de cinzas, não é isso? Então vamos lá. Muito fácil, tá gente? Deixa eu pegar meu avental primeiro. Vamos colocar o avental, né? Continua, showinho da horizonte, é um friozinho, mas o tempo tá muito bom. Bom gente, nós vamos precisar de quê? 500 gramas de filé de peixe, da preferência de cada um de vocês, tá? 200 gramas de requeijão, tá? Um molho de tomate, da preferência de vocês também. Eu peguei um molho de tomate simples mesmo, tá gente? E queijo ralado, tá? Depois eu deixo na descrição do vídeo, tudo direitinho, a quantidade, tá? Agora, primeiro vocês vão temperar o filé de peixe com limão e alho. Eu já temperei o meu antes, pra o tempero entrar mais, tá? Tá aqui, ó. E aí vocês colocam no refratário, tá? Vocês temperam ele com alho e limão e põem ele no refratário, coloca ele todo no refratário, tá bom? Bom, aqui já tem uns 10 minutos que ele tá no tempero, então agora eu vou começar a colocar o resto dos ingredientes, tá bom gente? Vamos lá, é muito rápido. Depois dele temperado no alho e limão, acho que eu falei alho e sal, mas não é não, gente, alho e limão. Nós vamos colocar o requeijão, tá? Por sempre. Abre aqui. Coloca o requeijão. Vou espalhar daqui a pouco, tá gente? Só um minutinho. Deixa eu tirar o requeijão todo aqui. Fica muito gostoso esse filé, tá gente? Esse filé meu, se não me engano, ele... Não sei falar o nome, viu? Comprei outro dia no supermercado, Semana... Eu gosto muito do filé do meu arroz, a minutinha lá. Mas qualquer filé serve, tá? A preferência de cada um de vocês. Prontinho, gente. Espalha do jeito que vocês puderem espalhar, tá? Agora, por cima do requeijão, nós vamos colocar o molho, tá? O molho de tomate. Deixa eu abrir isso aqui direito. Espera aí. Deixa eu abrir isso aqui direito. Ó. Prontinho. Deixa eu espalhar esse muro aqui. Muito rápido, gente, fazer esse muro aqui, tá? Aí nós vamos salpicar com o queijo ralado do parmesão, tá? Eles pedem uma colher de queijo ralado. Eu coloco mais porque eu gosto muito de queijo ralado, moçarela, essas coisas em cima de assado. Eu gosto muito, tá, gente? É um sabor muito bom. Eu vou colocar a receita pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Tá bom? Pronto. Só isso aí. Bom, gente, esse é o prato de hoje, tá? Agora eu vou colocar no forno médio, tá bom? Eu pré-aqueci o forno um pouquinho pra adiantar mais, tá? Vou colocar e deixar prunço. Eu vou até assar, tá? Até assar direitinho. Você é a gente que tem uma base. Eu vou marcar aqui e volto com vocês e falo mais ou menos o tempo que deu, tá bom? Forno médio, tá, gente? É isso aí, então. Bom, gente, eu vou e volto com vocês daqui a pouco, tá? Bom, gente, agora já tá pronto, né? Vamos tirar, né? Nossa, gente, o cheiro não tá bom demais. Olha só, gente. Tudo de bom. Aí, gente, vocês podem servir com uma salada, um arroz, tá? Aí vai no gosto de cada um de vocês, entendeu? Vou experimentar só um pouquinho aqui pra vocês verem. Ó, o cheiro tá muito bom, viu, gente? Muito bom. Vai ter que ser com colher. Nossa, eu não tenho fumaça. Não sei como é que eu vou experimentar isso. Nossa, gente, ozinho é direitinho, ó. Agora vamos ver o sabor, né? Gente, mas ficou ótimo. Muito bom, o requeijão, mas o queijo ralado, parmesão, deu um sabor nesse peixe, nesse filé, que eu vou te contar, viu? Tá muito bom. Nossa. Eu adoro peixe. Tem muito tempo que eu não faço, porque eu não falo, aliás, tem muito tempo que eu não fazia peixe. Gente, olha só pra vocês verem, ó. Cozidinho. Ficou bom demais, gente. Muito bom. Muito bom. Aí, gente. Almoço rápido, tá? É... Fácil de fazer. Agora aqui vocês colocam uma salada, certo? Uma salada, né? Ou então um arroz. É isso aí, gente. O almoço já tá pronto. Bom, gente. Ficou divino. Com toda sinceridade. Muito bom mesmo. Bom, gente. É isso aí. O almoço já tá pronto. E o seu? Tá bom? Gente, se vocês gostaram da receita, deixe um comentário. Um comentário aqui seus, de vocês. Dá um like, tá? Toca o sininho. Não esqueçam de tocar o sininho, tá? E é isso aí, gente. Tá? É muito fácil fazer um almoço. Muito rápido. Muito econômico. Porque aqui, na verdade, não gastou tanto assim. Tá bom? E é isso aí, gente. Uma ótima quarta-feira pra vocês. Eu devo voltar mais tarde, tá? Não vou prometer, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.